Olá Brasil, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora você participa aqui junto comigo pelo nosso canal, canal no YouTube e também pela live aqui no portal SB Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 22, 22 de agosto de 2019. Vem junto comigo, eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. E a gente já coloca na tela aqui o número do WhatsApp para você participar comigo, é o 997-82-4426. Se inscreva no canal e também ative o sininho. E é claro, para que você possa estar recebendo sempre as notificações dos novos vídeos, clique aí no like, no gostei também, tá bom, gente? Bom demais, quinta-feira, e a gente começa falando de um julgamento que foi marcado para hoje, quinta, será às 13 horas, julgamento esse do Cristiano Monteiro Mendes. Esse aqui a justiça tardou, né? Tomara que não fale também, né? Olha só, desde 2008, Cristiano Monteiro Mendes, acusado de matar no dia 7 de novembro de 2008, na rua Itambé, no Jardim Batagim, em Santa Bárbara do Oeste, a esposa Cátia Oliveira Ruda, com golpes de faca. O tribunal do júri será instalado hoje, a uma da tarde, no Fórum de Santa Bárbara do Oeste. Nesse caso aqui do Cristiano, os dois beberam, ingeriram lá a bebida alcoólica, aí tiveram lá uma discussão, um desentendimento por causa de ciúmes. E o que aconteceu? A mulher teria pegado aí uma faca, teria pego aí uma faca e acabou aí nessa discussão, os dois caindo ali e tal, e a mulher morreu, morreu com uma facada. Agora, esse rapaz aí será julgado desde 2008, hein? Rapaz, estamos em 2019. Em 2019, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste instalou, depois de muitas reclamações, e bota reclamação nisso, aqueles bancos que estavam totalmente destruídos e também, falta de bancos ali no novo terminal urbano aqui de Santa Bárbara do Oeste. É, a Secretaria, a Coordenadoria de Transportes, pegou no pé aí da Prefeitura, porque estava mais do que na hora. Mas também, os vândalos, está de brincadeira os vândalos também, que acabam destruindo o patrimônio público. São pessoas que não cuidam do que é nosso, do que é nosso, do patrimônio público. Novos bancos de madeira mais resistentes, 90 lugares, estrutura agora muito melhor, ficou até sentei no banco lá, sentei sem medo. É bem firme, viu? Bem firme. A instalação foi no sábado, no sábado pela manhã, esse terminal que foi entregue no final de 2016. E denuncia, viu? Denuncia esses vândalos que acabam destruindo o que é nosso, o patrimônio público. A Prefeitura foi lá e agora colocou os novos bancos. A gente, nós levamos essa reclamação no ar e agora colocamos aqui o que, uma posição da Prefeitura também dessa melhoria. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aparecida, aqui em Santa Bárbara do Oeste, vai realizar um evento. Atenção, hein? Segue aí os preparativos para a festa da Padroeira. E neste sábado, dia 24, a imagem peregrina será recepcionada na matriz, aqui de Aparecida, missa, às 18h30. E no domingo, dia 25, às 21h30, será conduzida a imagem encaminhada da paróquia Aparecida até a Capela Santa Rita de Cássia, que fica no bairro Santa Luzia, onde será celebrada a missa. E após a missa, será servido um delicioso almoço. Tá bom? Então, tá aí as festividades que já... Todo preparativo que já segue para a festa da Padroeira Aparecida, o qual comunidade que o Nilson Araújo aqui participa também. Um beijo para todos vocês lá, né? O pessoal que está do Coral também, Nossa Senhora do Carmo. Um abraço, Léo! A Prefeitura de Limeira, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, multou em R$ 14.591,50. Eu vou falar mais, hein? Foi pouco. Pouco por esse crime. Multou o responsável por queimar e matar um cão da raça Pitbull. na última semana, em Limeira. De acordo com a Prefeitura, o prazo para apresentação de defesa, o pagamento da multa, é de 20 dias. Veja aí. O cachorro foi encontrado num cobertor e queimado. Foi numa mata lá, numa área verde. O animal foi resgatado pela ONG, a ONG Alpa, e levado a um hospital veterinário. O cão recebeu dos voluntários da ONG o nome de Titã, mas, infelizmente, ele não resistiu. Que maldade que tem as pessoas, que maldade que tem o ser humano fazer uma coisa dessa com um animal. É por isso que eu falo, viu? Por isso que eu falo e ressalto sempre. Antes você está do lado de um animal do que do próprio ser humano. É que o animal, ele é o melhor amigo do homem. E você vê um crime bárbaro como esse, e não é só na cidade de Limeira, não. Todo o país, o Brasil inteiro, tem que se sensibilizar e denunciar atos, crimes como esse, principalmente para as ONGs. Parabéns à Cátia Ferrari, que faz um trabalho fantástico aqui na SOS Animais, aqui na ONG de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço, Cátia. Parabéns mais uma vez pelo evento que ocorreu nas últimas semanas, o passeio de cães, décimo quarto passeio de cães. Só apenas um pequeno registro. A gente tem que falar desse trabalho que essas pessoas fazem aqui na nossa cidade. Muito bem, né? Olha aí. Quero agradecer ao seu carinho, você que está aqui sempre, todos os dias, participando com a gente. Tem uma reclamação aí no seu bairro, na sua rua? É? Pode? Entra em contato com a gente aqui, no nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426. 997-82-4426. Quero lembrar, uma última informação. Hoje, às sete da noite, tem reunião envolvendo a segurança de Santa Bárbara do Oeste. Vai ser lá na igreja do bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Então, está todo mundo convidado. Atenção, os sitiantes, pessoal que mora em Chácaras, Lambari, de Baixo, Cruzeiro do Sul, São Luís, Areia Branca, Santo Antônio do Sapezeiro. Todos que moram na área rural. Meses atrás, criminosos, encapuzados, invadiram os sítios, renderam aí os moradores, os sitiantes, levaram máquinas e os moradores pedem por mais segurança aí para as nossas autoridades. Então, hoje, às sete da noite, vai ter uma reunião para que possa dar um fim, dar um basta nesta situação, nesta insegurança que o sitiante vive atualmente aí na área rural. Então, hoje, às sete da noite, a sua presença é de extrema importância lá na capela do bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Um forte abraço para toda a equipe do Consegue, Conselho Municipal de Segurança, através do presidente Jefferson Ribeiro, que também vem desenvolvendo um trabalho fantástico aqui em Santa Bárbara do Oeste, relacionado à segurança. Um abraço, pessoal, lá do bairro Cruzeiro do Sul, viu? Alô, Melo! Espero você lá hoje, tá bom? Nessa reunião. Obrigado pelo carinho. Um abraço e até amanhã. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!